Ela vermelhou Vai Dani! Vai Dani! Vai Dani! Vai Dani! Vai Dani! Vai Dani! Não era hétero! Tchau, tchau! Tchau! Prazer Dani! Falei pra todo mundo que eu esperava a Vick de pernas abertas Eu fico pensando, mas eu sou hétero Eu não sou? Que isso? Nossa! Que isso? Ai que delícia! Só que você tá mais É que quando tu joga Tu ainda olha pra trás Vai Vick! Gente, alguém me empresta na calcinha? Quem curte o heavy baile Bate pra rabar no chão Vocês parecem muito! Caralho! A galera fala muito que a casa graficha é pra frente mas eu acho que na casa solar ali a nossa recepção é difícil também de ser batida Anacom É eu O que que foi? Nada, você viu no meu cabelo Hum Para Filha da **** Vem aqui caralho, é um beijinho! Não cara, quer me complicar filha da **** Eu esperava assim uma troca de olhar que ela me olharia e tudo mais Mas fazer o que ela fez Porra, com tanta gente ali Porra, seria algo É uma maluquice Aquilo ali é maluquice Vem cá meu amor Meu amor O cara já vai ver o que tu falou no banheiro Eu não falei nada Eu tava no banheiro Eu tava no banheiro já Chegou também, ia folhar o cabelo Aí eu saí E aí o que você falou? E eu saí Mas tu saiu falando algo? Eu saí E o que que foi? Eu saí e tal Como é que ela podia ganhar? Tá tudo bem e tal Eu saí só Não acredito em mim? Eu acredito, Vini Eu só não quero ficar sendo feita de idiota Não Já te fiz o cara? Não Mas eu sou o tipo de mulher que ela é Ela já mostrou o tipo de mulher que ela é Eu realmente não quero ser feita de idiota Se, bom, querem ficar, fiquem de uma vez, sabe? Vocês estão aqui pra isso A necessidade aqui é minha Eu que emprestei Coisa linda Ela falou de você direto Ela ficou emocionada que você mandou um anel pra ela Ô Liza, vai no banheiro, por favor Vai no banheiro, por favor Vou lavar meu cabelo Vem aqui, cara Vini, por favor Não, não Você vai ficar aqui Não, você vai ficar aqui Não, Liza Você vai ficar aqui Ela não falou Vai lá Vai lá Eu não entendi qual foi do Vini Porque eu pedi pra Liza ir ao banheiro apenas Porque o banheiro é no quarto E ela poderia ver pra mim Se estava acontecendo alguma coisa Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Porra, eu não sei o que fazer Porra, vocês me deixaram numa situação complicada Ela resolve a situação dela Amiga, vai no banheiro Só isso Porra, amiga Eu não sei o que fazer Real, real Liza, amiga Larga o Vini logo Já deu a hora Amiga, aí porra, eu te pedi que eu fosse ir no banheiro Aí o Vini falou assim Não vai e você não foi Amiga, mas tu entende Tu entende a situação que eu fiquei? Não Não é que eu não fui Eu não sabia o que fazer Cara, eu pedi você ir no banheiro Pra ver o que aconteceu Você não acha que isso Tava vindo e a menina no quarto Você vai no banheiro Você acha que eu não ia no banheiro? Porque o Paulo falou que não ia Não entende a situação que eu falei Eu realmente não entendo, amiga Não entendo Só porque o Vini falou que não ia Fiquei brava com a Liza Porque se fosse eu no lugar dela Ela me pedindo pra ir ao banheiro Com certeza eu iria Eu acho que a amizade é fundamental E não o rolinho que eu tô tendo Que tá me usando, inclusive E não o rolinho que eu tô tendo Tchau